Obrigada, eu estou muito emocionada e meu Roque, de onde está, se ele pode ver a gente, com certeza há de estar muito satisfeito também. Muito obrigada. Ele deve estar envergonhado. O que foi que a Lambs Goia disse? Exatamente o que você ouviu. Pois repita. Repito, repito, a homenagem que está sendo prestada hoje nesta praça Roque Santeiro, está sendo desonrada pela presença dessa mulher. É uma despeitada de uma figa e o que eu quero dizer nesse momento... Solta ela, solta ela, a cabeça é que eu tenho medo. Eu vou arrebentar com as músicas da bebida, fedorenta! É isso que eu tenho medo! Eu vou não ajudar! Eu vou não ajudar! Acaso o dobro é de defesa? Eu mato! Acaso o dobro é de defesa? Ficou chuta ali! Peguei, tomando figurino. Ai, que parado! É uma pena que não vai dar para incluir isso no filme. Peraí, peraí, peraí! Gocinha! 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 Vá! Calma, Gocinha, tenha calma! Tenha calma! Você está fora de si, tenha calma, tenha calma! Eu não devia ter ido. Tome um calmante! Você, você tem alguma coisa aí? Não! Quer que eu vá pegar na farmácia? Eu quero que você me deixe em paz. É, sapaga. Eu venho aflito, confortável. É isso que recebo? Desculpa. Eu tô nervosa. Eu sei, eu sei. E só por isso eu relevo. Você está aqui é para lhe dar todo o apoio moral. Você sabe que pode contar comigo pra tudo, em qualquer momento. Sabe o que me dá raiva? Fui eu. Fui eu quem contou de fazer aquela viagem. Pra vender aqueles santos todos. Na viagem encontro ela. Mas foi há 17 anos. Mas eu sou culpada. Se eu não tivesse dado ideia, ela não tinha agarrado ele. Mas ele teria morrido de qualquer maneira. Mas não ia ter nenhuma mulher entre nós. Mas tudo isso prova que ele não amava você. E que não merece essa fidelidade de tantos anos. O que isso quer dizer, Luiz? Isso não é normal. É doentio. Vai embora. Para. Perdoe, perdoe. Vai embora. Perdoe, eu não quis te magoar. Eu não quis te magoar. Não, meu irmão. Eu não vou te perdoar nunca. Vai embora. Não, não, não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.